Nosso próximo participante, ele é um galanteador, ele é ótimo, improviso e muito bom nas rimas. Pode vir pra cá, Lino! Tá lindo? Ah, tá. Só sei fazer uma coisa na minha vida que é rimar. Pariou, Rondão. Pra poder dar a rodela, os malucos dá de graça. Nem precisa salvar a mina, nem precisa falar que ama. E já quer pra dar rodela, eu tô junto com o Santan. Por isso mesmo que eu já mando no meu verso, e a minha rima não é sonsa. Caralho, na minha frente, eu acho que eu achei o cover da Luísa Sonsa. Uou! O que mais que você é bom, Lino? Fala pra nós. Tem alguma coisa que você faz assim pra impressionar as garotas? Ah, pra impressionar as garotas não, porque é bem idiota. Bom, é que isso aqui ou não vai dar muito certo ou vai dar muito errado. O Mickey já. Já fez o Mickey. Tem que ser com outra voz. Todo mundo aqui conhece o irmão de Orel, eu não vou passar vergonha se eu fizer a imitação. Se eu errar, eu vou. Tudo bem. É que eu fui comprar espiraco baçã na vovagem, mas acabei não achando espiraco baçã que era pra comprar, Então eu comprei o delicioso espiraco baçã, o delicioso sensacional espiraco baçã sabor vale. Mano Catarina! Você tá aqui pra chamar a namorada. É isso aí. Eu tô achando que tá dando merda. É nóis. Bravo! Muito obrigado.